Oi pessoal, feliz dia do amigo para vocês. E também para Scrat Bolado o nosso esquilo dente de sabre, que eu adorava os vídeos dele. Então pessoal eu já mudei meu avatar para Piper do filme Robôs, espera eu esquecer também. E vai se chama de Piper Bolada do que do Scrat Bolado, meu fã favorito do YouTube. Tchau pra vocês.